Hello, students! Good afternoon! Let's start one more English class. Hoje, além de nós terminarmos a Unit 5, nós também vamos começar a Unit 6. Então, como vocês já estão sabendo bem os números 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, nós vamos pegar o Activity Book, page 47, 4, 7, and let's review! What number is this 1? 1! What number is this 1? Number 2! What number is this 1? Number 3! What number is this? 4! 1, 2, 3, 4! What color is number 1? Redy! Redy! What color is number 2? Blue! Blue! What color is number 3? Green! Very good! It is green! What color is number 4? Yellow! Redy! 1, blue! 2, green! 3, yellow! 4, Activity Book! Let's write the date! Agora, a data é igual para as duas turmas, certo? Então, nós vamos lá! July 6... Ah, teacher, vamos fazer a data 6 do 7. Muito bem! Como que nós fazemos essa atividade? Say the numbers! Diga os números! Color the circles! 1! Ah, eu conheço o 1! Então, eu vou escolher qualquer cor e vou colorir o circle! 1! Number 2! Eu sei falar 2! Eu vou escolher qualquer cor e vou colorir o circle! 2! Number 3! 3! Eu conheço o number 3! Color the circle! 4! Color the circle! Ok? Essa é a primeira atividade de hoje! Color circle! Circle, circle, circle! Very good! Agora que nós já revisamos os numbers, nós vamos partir para uma nova unidade! Nós vamos abrir o Poopio's Book! My Pets! Poopio's Book! Page 48! 4, 8! Page 48! My Pets! Look! Who is this one? Mike, teacher! Yes, this is Mike! Who is this one here? This is Gina! Gina! Who is this one? Leo! Very good! This is Leo! And who is this one? Polly! Very good! Polly! And who is this? Nós vamos aprender! Who is this? And who is this? Who is this? Let's learn! Let's learn more! Let's listen! Vamos ouvir o que essa turminha está conversando! Unit 6 My Pets! Pupio's Book! Page 48! 1 Listen and point! Say the pets! Look! It's my bird! Wow! Wow! Look! It's my rabbit! Wow! Look! It's my fish! Wow! Look! It's my cat! Meow! Vamos gravar e mandar o áudio para a teacher? Ah, teacher, eu ainda não consigo pronunciar, não tem problema. No final da aula, eu acho que vocês já vão estar prontinhos para falarem a data, para falarem os nomes dos pets. Vamos colocar a data agora de novo. Por que teacher tem por de novo? Porque agora nós estamos trabalhando no outro livro, certo? Nós estávamos no Activity e agora nós estamos usando o Pupils. Muito bem. Vejam que vocês também têm um DVD-ROM. Nesse DVD-ROM, vocês têm games. E esses games, eles nos ajudam a pronunciar bem. Eles nos ajudam a memorizar. Porque quando nós estamos em sala de aula, a teacher brinca com os flashcards e mostra para vocês e pede para repetir. Quando a gente está em casa, a gente tem que aproveitar esses recursos. Então, vocês podem estar instalando. Quem não instalou ainda o DVD-ROM para brincar e aprender. Olha! Olha! Ok? It's a bird. Ai, estava abaixo, mas eu já vi que não era o... Que era o paro lá. O que ficou? É bird, bird. Let's see. Rabbit. Rabbit. Rabbit! Yes! Match! Cat! 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 Fish! Well done! Vamos de novo? Let's play again! Rabbit! 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 No, bird and fish doesn't match. Bird and fish doesn't match. Bird and fish doesn't match. Fish and fish match. Very good! Cat! Cat! Well done! Very good! We have fish, bird, rabbit, cat. Vamos para o próximo game? Nós temos mais um game. Cat! Cat! Well done! Well done! Cat! Cat! Rabbit! Cat! Rabbit! Well done! Well done! Cat! Rabbit! 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 Bird! Well done! Well done! Cat! Cat! Bird! Cat! Rabbit! Bird! Fish! 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 Game over, acabou o jogo, play again, jogue novamente Então veja como é interessante vocês estarem jogando esses games Que o P.E.A. disponibiliza para vocês Porque assim vocês podem ir memorizando, praticando cada vez mais a pronúncia E já ir associando o som de cada imagem com a própria imagem Então agora eu acho que vocês já estão um pouco mais preparados Vocês vão mandar um áudio para o teacher Pode mandar um áudio, um vídeo mostrando vocês Eu adoro os vídeos que vocês mandam Bird, bird Rabbit, ra, rabbit Cat, cat Fish, fi, fi B, 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 bird Let's see Bird, b, 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 bird Rabbit, ra, 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 rabbit F, fi, fi, fish Cat, cat Oh, that's so cute, cat Muito bem Vou ficar esperando o áudio de vocês E também a tarefa do Activity Book Quando nós terminamos a unidade dos numbers Bye, bye Kisses Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau